O Atlético Clube está cheio de novas figurinhas no seu álbum, tudo para estrear no Campeonato Mineiro em grande estilo. Desta vez, a mais nova aquisição foi o auxiliar técnico Gustavo Brancão, que também vai atuar como treinador da categoria Sub-17. O Gustavo Brancão é um treinador que a gente já vinha conversando com ele há mais de três anos, né? É um amigo nosso que vem crescendo muito no futebol, né? Teve passagens aí pelo Araxá na Copa São Paulo, no Campeonato Mineiro, três, quatro anos de antes do Araxá, né? Sempre chegando em primeiro. Depois, né? Teve algumas passagens pelo profissional do Valério, né? E agora, recentemente, estava de auxiliar do Tupi, né? De fora na Série C do Brasileiro. Então, igual mesmo o friseio, a gente já vinha conversando com o Gustavo há dois, três anos para estar vindo para cá, né? E muitas das vezes, alguns impensíveis travavam essa vinda dele para cá. Mas, graças a Deus, depois de muita conversa, né? A gente conseguiu fechar ele. Ele vem para somar, para ajudar o Cícero Júnior, o auxiliar técnico do profissional, né? E para também dar, sendo o treinador do Sub-17, no Octagonal Mineiro. Assim, a gente... Isso é uma camisa pesada, né? É uma equipe centenária, né? Já joguei várias vezes contra o Atlético, né? Já fiz raiva e já me fizeram raiva também de estar jogando contra. Mas a gente sempre teve uma amizade muito grande, né? A gente sempre... O Fábio sempre tentando me trazer para cá, mas nunca deu essa possibilidade de vir, porque já tinha outras equipes. Graças a Deus, né? Pelo trabalho que a gente faz, né? E por onde passa, sempre está conquistando os resultados. Então, a gente espera que aqui a gente possa fazer a mesma coisa, continuar um trabalho que já vem crescendo muito, né? E que a gente possa conquistar títulos, a gente possa conquistar os nossos objetivos, que é o do Atlético, que é o acesso à segunda divisão do profissional e também na segunda divisão do Sub-17, que também é com o Sub-15, né? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente espera fazer o nosso melhor aí, com a estrutura que, como eu falei, que o Atlético dá, né? A gente pode levar isso para dentro do campo e que a gente possa enxergar onde a gente quer nas competições. Portanto, a responsabilidade de Brancão vai ser dobrada. Auxiliar um time profissional e comandar um elenco promissor. Responsabilidade grande, né? Porque, assim, junto com o Cícero, que era mesmo o treinador do Sub-17, e está auxiliando ele no profissional. Então, a gente vem conversando muito, diariamente, e passando muita coisa que tinha no 17, e a gente acompanha ele também no profissional. Então, sim, dá para a gente dar uma mesclada, a gente senta para a gente fazer as nossas programações, para tentar conciliar o tempo que está nos dois, que a gente não possa comprometer nem o trabalho no profissional, também como o trabalho no Sub-17. Então, a gente vem trabalhando, a gente vem se empenhando aí, noites e noites aí, estudando, para a gente fazer o melhor, que a gente possa estar trabalhando junto e estar considerando o nosso objetivo nessas duas competições que nós estamos à frente. E para estar à frente de dois times promissores, é preciso um bom planejamento para continuar realizando um desempenho adequado. Estratégia, assim, é o que eu falo, é trabalhar muito. A gente pega um trabalho do Cícero muito bem feito no Sub-17, então, claro, a gente vai dar uma sequência, mas colocar o que é o meu perfil de trabalho, aparece muito com o perfil que o Cícero trabalha. E no profissional, a gente está auxiliando o Cícero mesmo, está acompanhando ele, está fazendo um trabalho diferente. Eu acho que muitas equipes estão começando a fazer que é um trabalho de análise, de filmagem de jogos, a gente está passando por jogadores os pontos positivos, os pontos negativos. A gente sabe que isso é uma coisa hoje no futebol mundial, e se a gente tem isso hoje, se o Atlético tem essa condição de ter esse profissional que faz essa parte que o Wolf está fazendo junto com o Cícero, eu acho que isso só vem a somar. Pelo futuro que o Atlético tem, pelas condições que o Atlético dá hoje, não deixa a desejar para muitas equipes hoje, até de grande porte, de módulo 2, até de primeira divisão. É claro que a gente vem estruturando, a gente vem para estar somando junto com o Fábio, a gente sabe que o Fábio estava bastante sobrecarregado, que é uma responsabilidade muito grande para ele, então a gente vem para dar um suporte mesmo, e em cima de tudo trabalhar, trabalhar e que a gente possa conquistar nossos resultados. A estreia do Atlético no Campeonato Mineiro acontece no próximo sábado, dia 4 de agosto, em Pouso Alegre. Até lá, alguns reforços ainda vão chegar para o time. Nós estamos em busca de algumas outras peças, principalmente na parte defensiva. O Wagner, zagueiro que estava no Veloclube em São Paulo, jogando A3 do Paulista, chegou aí, a gente deve apresentar ele nos próximos dias, está fazendo a bateria de exames, para ver se está tudo ok. Mas a gente está em uma crescente muito boa, os trabalhos têm sido muito intensos, pela parte da comissão técnica. Então, essa ansiedade para a estreia do dia 4, diante do Pouso Alegre, em Pouso Alegre, e não só, essa estreia lá, e a estreia é dia 11 aqui em São João do Rei, diante da nossa torcida, onde a gente vai poder ter esse primeiro contato com eles. A gente teve um amistoso, onde veio muitas pessoas, aproximadamente 400 pessoas, numa sexta-feira, um grande pulo. A gente espera aí que tudo que foi trabalhado nessas quatro últimas semanas, e essa última que vai acontecer agora, que possa ser de grande proveito, igual foram as quatro, e a gente possa chegar com o pé direito, estrear, quem sabe, com uma vitória, que não venha a vitória, mas um empate lá em Pouso Alegre, eu acho que é um grande resultado.